Um mercado que está em franca expansão, apesar de ainda não ser tão popular no Brasil, é o de relógios inteligentes, os smartwatches. Muitas empresas, inclusive algumas tradicionais relogioeiras, estão de olho nessa tendência. Elas vêm desenvolvendo aparelhos que prometem revolucionar o dia a dia das pessoas. Prova disso é a Tag Royer, empresa pertencente ao conglomerado de marcas de luxo LVMH que se movimentou em pouco mais de um ano para criar o seu próprio smartwatch. Quando a Apple anunciou que lançaria o seu relógio inteligente, a Tag aproveitou e divulgou que também lançaria um concorrente, em parceria com a Google e a Intel. Como já era esperado, o valor do Connected, a Tag Royer manterá o patamar da marca, custando no mínimo 1.500 dólares, ou quase 6 mil reais no Brasil, sem impostos. Esse valor é bem superior aos modelos da Apple, que custam de 349 a 1.100 dólares. O fato é que a marca suíça agrega charme e luxo a toda sua tradição circular na arte de medir o tempo. Mas isso não significa que a Apple não tenha como bater de frente. Os boatos de que as vendas do Apple Watch não vão tão bem quanto a empresa esperava, ganharam reforço após o anúncio de suspender seus resultados de vendas trimestrais. Se por um lado a Tag Royer surpreende o mercado criando um sofisticado smartwatch de luxo, capaz de concorrer com o modelo da Apple, muita gente anda se questionando se o relógio da marca americana criada por Steve Jobs foi um sucesso ou um fracasso. Com imagens de André Carvalho, Luciano Garcia, Go Air Luxo, Nova York.